Você tem o teu informativo? Se você não tem, levanta uma das tuas mãos, alguém entrega pra você. Se você não tem, crie o hábito de tomar o informativo quando chega. Foi feito pra você, tem palavras abençoadoras, e eu tenho convicção que Deus quer te levar a um lugar maior. Eu queria que você só abrisse a capa, estivesse na capa. Eu profetizo que você, nesse mês, se rendendo à verdade da palavra, você ficará, crescerá espiritualmente. Eu declaro força, um novo nível espiritual. Porque, eu e você, vamos orar e jejuar mais. Alguém me dá glória a Deus? É tempo de orar e jejuar mais. Amém? Eu profetizo que você fique espiritualmente forte. Proposar que você esteja espiritualmente forte. Pra que isso aconteça, precisamos orar mais, jejuar mais. E eu quero ensinar um pouquinho sobre oração hoje. Apocalipse capítulo 3, por favor. Apocalipse capítulo 3, por favor. Versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que não és frio e nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Você diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que é um coitado miserável, pobre e segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu te conselho a comprar de mim o ouro, ou encontrar no fogo, para que você possa se tornar rico e brancar a roupa, para que você possa cobrir a sua maldade e salvar para colocar os seus olhos, para que você possa ver. Eu repreendo e castigo todos quantos amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Those whom I love, I rebuco e disciplina, so be earnest and repent. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Here I am, I stand at the door and I knock. If anyone hear my voice and open the doors, I will walk in inside and eat with him and he with me. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no Seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou estar ministrando em cima de um esboço e de uma pregação que eu vi, ouvi, do apóstolo Guilherme Maldonado. Do apóstolo Guilherme Maldonado. Eu estou estudando sobre oração, sobre jejum e pude contemplar esse estudo e de repente o Senhor me disse eu quero que você me inicie sobre isso. Tem algumas coisas que eu ainda não entendo tudo, mas eu creio em Deus e algo vai acontecer. Diz amém? Amém? Eu pude traduzir e enviar aos discípulos mas queria que você soubesse que isso vem de uma ministração de outra pessoa. Mas eu fui muito abençoado. Começo dizendo com esse texto algo que é muito importante. Esse texto está dizendo duas coisas para mim muito fortes. Ele está dizendo dos dias maus e que esses dias maus fazem que os cristãos se acomodem em uma posição desagradável a Deus. Muitos cristãos muitos eles estão vivendo a sua vida mornos intelectualmente acham que está tudo bem acham que tudo está 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 bem mas na verdade quando Deus olha para alguns cristãos Deus está a ponto de vomitar ouça bem o que eu quero te dizer eu não venho aqui te julgar e muito menos te condenar eu vou te ensinar uma verdade você está aí? Esse texto de Apocalipse mostra talvez você nunca ouviu falar nisso o tempo profético da igreja que eu e você vivemos a última igreja se você estudar as sete igrejas de Apocalipse e você analisar a história das igrejas você vai perceber que cada uma dessas histórias já se passaram com muita ênfase sobre as igrejas desde a igreja de Pentecostes a igreja primitiva e nós estamos vivendo numa era onde encontramos esta verdade onde diz aquele que termina tudo aquele que é a fiel e verdadeira testemunha que olha para as pessoas e quando observa as obras das pessoas ele discerne que essa pessoa é morna ela não é mais um ladrão um mentiroso um violento um assassino ela não é mais alguém terrível mas ao mesmo tempo ela não está lá na frieza total mas ao mesmo tempo ela não ora ela não jejua ela não opera milagres ela não evangeliza ela não está nem no mundo nem na plenitude de Deus ela está em um equilíbrio ah, eu oro um pouquinho mas só corro atrás dos meus sonhos um pé aqui um pé aqui um pé aqui e infelizmente quando você observa a igreja amado muitas pessoas às vezes dizem para mim apóstolo o senhor tem que tomar cuidado o senhor fala toda hora que Deus falou contigo eu acabei de falar eu estava escrevendo sobre oração o Espírito Santo me levou a estudar uma pregação de uma hora e quarenta e sete eu acho de uma outra pessoa em outra língua por isso eu tive que ver essa pregação umas duas, três vezes e ele disse prega isso algumas pessoas falam loucura Deus não fala e se eu for em algumas igrejas e disser que Deus falou comigo as pessoas me tiram do altar e Deus não fala mas na verdade meu Deus ele fala Adão pecou e ele sai dizendo Adão cadê você? Jesus desceu as águas e ele abriu o céu e todo mundo ouviu esse é meu filho amado em quem me alegro mas o que acontece? nós nos acostumamos e nós pensamos que o evangelho é algo moral o evangelho é algo espiritual que transforma o moral e por isso somos mornos o que fazer? orar ouça amado vamos conversar um pouco se nós não queremos ser mornos nós precisamos de uma mudança tenho dito muito isso esses dias se você continuar fazendo as mesmas coisas você vai viver as mesmas coisas tem alguém aqui nesse lugar que quer mudança? desculpa tem gente que não levantou a mão tem alguém nesse lugar que quer viver algo melhor? quantos aqui querem ter uma vida familiar ainda melhor? quem aqui quer casar? não levanta a mão deixa eu ver está de mão levantada? olha o Gerson levantou a mão aqui o Gerson vou orar vai Senhor quem aqui quer ter um filho? uau quem aqui quer comprar o seu imóvel? quer comprar o seu imóvel? quem aqui quer ganhar cem vezes mais salário eu também esqueci quem aqui quer ter uma saúde melhor? quem aqui quer ganhar 30 quilos? ah vocês estão espertos você quer ganhar 30 quilos? a dada entrando no altar e o cara dá da hora aí agora é você que tem que orar mais eu creio que todos nós sonhamos com coisas melhores sonhamos com avançar acho que ninguém aqui quer retroceder e quando nós estamos vivendo uma vida por causa de um mundo mal diz comigo forte esse mundo é mal e porque esse mundo é mal muitas vezes querido nós nos acomodamos tá bom vai eu já entendi ah Jesus é bom eu não vou fazer coisas ruins mas nós nos acomodamos nós vemos a maligrindade da família e nos acomodamos vemos a maligrindade em algum aspecto e nos acomodamos mas o Senhor quer mudar a tua história minha o Senhor quer nos levar aos novos patamares e pra isso acontecer amado nós precisamos desenvolver uma vida de oração abre a tua bíblia comigo em Mateus capítulo 6 por favor versículo 5 o motor que produz transformação no coração milagres curas sinais maravilhas libertação é a oração eu já vou ler o texto abre aí Mateus 6 5 oração é a maneira de se comunicar com Deus você está aí? o mundo ali está maligno o diabo tem levantado as suas estratégias de destruição ele tem se levantado com fúria o que eu preciso de Deus o motor a força que traz uma transformação no meu coração milagres poder libertação é oração e oração é relacionamento com Deus quanto mais intimidade eu tenho com Deus mais autoridade eu tenho no mundo que jaz no maligno quanto mais intimidade eu tenho com Deus mais revelação discernimento eu tenho para enfrentar esse mundo e aqui há um ensino Mateus 6 5 quando orares não sejas como os hipócritas de novo está falando do morno está falando daquele que nem mete a cara para pecar mas também não mete a cara para ser de Deus ele tem um bom comportamento mas não tem poder ele não reflete Deus você não está aqui só para ter bom comportamento você está aqui para ser cheio de Deus ele te projetou para ser a imagem e semelhança de Cristo esta igreja não quer ensinar você somente vencer o pecado ela quer te ensinar a fazer o bem alguém da glória a Deus não posso te dizer algo a guerra para vencer o pecado é muito menor do que a guerra para fazer o bem mas vamos continuar quando orares não seja como os hipócritas pois se comprasem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão mas tu quando orares entra no teu aposento fecha tua porta ora ao teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente e orando não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos de novo olha para mim acorda a pessoa do lado e fala assim irmão não é hora de dormir imagine que Silas é Deus quando eu digo que eu vou orar eu vou me relacionar com Deus oração oração é relacionamento nós aprendemos e não importa se você foi crente a vida inteira mas nós aprendemos a rezar por isso nós temos uma listinha de pedidos irmão eu não sei você eu amo a minha esposa cara eu tenho o prazer de conversar com ela mas quando a Marta começa falou precisa fazer isso precisa fazer aquele outro precisa fazer aquele outro não dá vontade de falar Jesus me leva daqui não irmão isso tem dia que a lista dela eu não cumpro se trabalhar um mês seguido continuo amando mas como é diferente quando a gente está em comunhão eu estou em comunhão com ela e porque eu estou em comunhão com ela eu enxergo o que ela precisa e eu falo eu vou lá fazer isso e quero dizer que muitas vezes quando ela aprendeu isso a listinha diminui mas quando ela fica você não vai fazer isso Paulo levanta tem que fazer aquele outro Paulo tem que cuidar do cachorro a tartaruga ali aquele outro ali aí começa a me ficar Senhor Jesus acho que eu vou para a igreja mas quando a gente está em amizade curtindo a vida relacionamento eu percebo a necessidade dela eu tenho prazer em atender agora olha a igreja hoje ela vem para o culto Deus ela acorda de madrugada 5 horas da manhã Deus ela vai deitar antes de dormir tira do bolso do pijama oi igreja isso é uma repetição isso é reza e por isso muitas vezes nós estamos numa condição de mornos porque a única coisa que a gente sabe fazer é pedir e pior gostamos de publicamente excelentíssimo Rei Criador sabe por que em muitos momentos aqui você já viu Deus respondendo orações que fazemos aqui porque Ele recompensa o que nós fazemos em secreto pergunta para quem está do teu lado o que você tem feito de manhã o que você tem feito de tarde o que você tem feito de noite o que você tem feito de madrugada você tem tido relacionamento com Deus ontem tinha uma festa da família eu ouvi do Espírito Santo você não vai não você vai ficar aí tem que falar com você está aí estava indo deitar três e meia três e meia eu estava indo para a cama a palavra ficou boa Senhor eu posso ir dormir pode não você não ouviu tudo o que eu quero te ensinar cinco e quarenta e cinco deitei ouça igreja eu não sou melhor que ninguém aqui não mas eu quero te ensinar algo é muito fácil nós construirmos uma aparência mas saiba Deus não se alegra com a aparência mas com o coração se você entende quem é Deus você vai ser desesperado por Ele você vai querer mais Dele você vai buscar mais Dele você vai buscar mais Dele a oração o relacionamento é o motor que vai transformar teu coração que vai gerar milagres que vai te dar autoridade orar não é pedir 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 orar é se relacionar fala para quem está do teu lado oração pode ser definida como um lugar como um lugar ouça quando você estuda sobre oração você toma os originais da palavra oração tem um sentido que Jesus ensina ao invés de você ficar publicamente entra lá vai lá e entra lá no teu secreto entra aí e ora e ora o teu pai ele está nesse secreto ele vai te ouvir e ele ao te ouvir no secreto te honra publicamente oração é um lugar eu e você precisamos entrar nesse lugar irmão você precisa criar esse lugar eu quero dizer para você que eu não quero ensinar religiosidade religiosidade é dizer Deus só te escuta se você dobrar teu joelho na tua cama e ficar lá não talvez você tenha a habilidade aproveitando o trânsito caótico da cidade de orar de orar no ônibus de orar no metrô de orar dirigindo mas o que eu estou dizendo você precisa desenvolver a habilidade de se relacionar com Deus através da oração porque a oração é um lugar que te leva ao secreto aonde Deus está para te honrar publicamente para te honrar publicamente vocês tem alguém aí muitas vezes as nossas orações não são respondidas elas não tem poder porque elas tem algumas coisas fora do lugar primeiro ela é feita para ser vista por outros segunda é só vã repetição terceira não tem intimidade com Deus ouça ouça vem comigo você está em um grupo de amigos você está lá com amigos íntimos você conhece há 10 anos 15 anos quando uma pessoa da tua intimidade tem um problema ela precisa te contar que ela está com um problema você olha para ela e você fala tem algo errado aí sim ou não agora preste atenção você está com esse grupo 15 anos juntos de amigos e entrou um desconhecido nesse momento você nunca tinha visto só de olhar você sabe se ele tem problema eu aqui posso contar para vocês uma experiência engraçada não quero enfatizar o milagre mas a falta de discernimento meu eu fui pregar numa igreja me colocaram na primeira fileira do lado de uma senhora ela estava numa cadeira como eu com uma cara assim ó começou o louvor ela continuou sentada assim eu tomei a palavra ela continuou assim eu pensei comigo essa mulher é chata mal humorada deve ser encrenqueira e Deus faz as coisas e eu falei eu quero que todos fiquem de pé e ela não ficou e eu olhei para ela e disse a senhora tem que ficar de pé em nome de Jesus levanta em nome de Jesus levanta e ela levantou e ela mudou o rosto a igreja aplaudiu e eu pensei comigo devia ser chata oh mulher ruim não mãe ela tinha tido um derrame e não podia levantar você está aí irmão se eu soubesse que ela tinha derrame tadinho Deus abençoe e deixava ela lá graças a Deus eu não conhecia nada Deus mandou e eu fiz ela levantou ela foi curada irmão mas no meu discernimento ela não era doente ela era chata por que? eu não tinha intimidade vem comigo aonde eu quero chegar você tem intimidade com Deus? você está vendo o mover de Deus na tua vida? você sabe o que agrada a Deus e desagrada a Deus? você percebe a presença do intruso? você percebe o diabo vindo contra a tua vida? você sabe o que é Satan vindo contra a tua vida? você irmão se não tem uma boa notícia não fica mal não esse é o tempo de ficar forte espiritualmente vamos orar vamos orar não pense a você porque você decidiu orar hoje você vai mergulhar numa intimidade profunda com Deus dedica tempo talvez nos primeiros dias você não escute nada daqui a pouco você vai conhecer Deus você vai descobrir como Ele fala mas é que a gente desiste rápido porque a gente gosta da religião ah eu vi o irmãozinho bater no pé eu vou bater também eu bato o pé bate aí irmão mas não é isso que vai promover a autoridade irmão não é o que eu faço aqui no púlpito não é o que eu faço aqui na igreja que me dá autoridade é o que eu faço no lugar no secreto no secreto fala pra quem está do teu lado muitas vezes o nosso amor a Deus se esfriou irmãos quantos aqui já tiveram guerra nesse ano de 2014 vou abaixo abaixo quantos aqui tiveram uma grande guerra em 2014 nem começou o ano a gente já teve guerra esse mundo jaz no maligno é verdade ou não e porque tem guerra o diabo quer quebrar o seu relacionamento com Deus ele quer esfriar o teu amor irmão não tem jeito pegue um casalzinho que fica brigando uma hora você para mas pega o casalzinho que está toda hora lá não casalzinho não pode é boys apples é isso é um exemplo ah lá a igreja aceita casalzinho ela aceita não mas pega o casalzinho que está toda hora ali meu amor um ajudando o outro o negócio fica bom pergunta para os irmãos que estão aí casados se não dá para ficar acordado até tarde não entenderam não entenderam ei é assim com Deus Quando você começar a ter intimidade com Deus, você vai descobrindo coisas que a religião, o diabo, o mundo, muitas vezes impediu, criou em você barreiras para ouvi-lo. E eu te afirmo, Algram, antes que saia uma palavra da sua boca, porque você vai ter intimidade com Ele, você vai ter respostas. É vida de oração, amado. É vida de oração. É desejar a presença. Uma afirmação do apóstolo Guilherme Maldonado que eu concordo e anuncio aqui. A nossa geração, ela tem tido êxito em muitas áreas, mas falta relacionamento com Deus. E aqui eu vou provar algo. Quantos aqui já tiveram alguma experiência com Deus? E quantos aqui podem dizer que essa experiência com Deus foi a melhor coisa que aconteceu com você? Agora olha que interessante. Aprende isso. Todas as religiões, todas, exceto o cristianismo, propagam uma religião sem relacionamento. Todas. Você cumpre doutrinas e cumpre regras. O cristianismo não. Por quê? Porque o seu fundador está vivo. Porque o seu fundador está vivo. Vão imaginar que eu sou budista. Buda morreu, irmão. Vão imaginar que eu sou muçulmano. Maomé morreu. Eu vou praticar o que Buda ensinou. Eu vou praticar o que Maomé ensinou. Mas eu não vou me relacionar com eles. Acabou o tempo deles. O cristianismo não. Jesus está vivo. Agora olha que loucura. Maomé morreu. E tem gente que segue ele. Com grande convicção. Jesus está vivo. E tem gente que nunca ouviu. Vem, vou continuar ensinando. Por isso o cristianismo. Quando Jesus morre na cruz. Ele anuncia relacionamento. Os filhos voltando ao pai. E os filhos voltando um ao outro. Relacionamento vertical. Relacionamento horizontal. Muitas pessoas. Dizem. Que sabem orar. E eu vou fazer uma afirmação. Se você é uma pessoa que sabe orar. Você vai descobrir hoje como. Se você é bom de oração. Olha para os teus relacionamentos. Se eles forem ruins. Você está rezando. É impossível. Que alguém que tem relacionamento com Deus. Não saiba se relacionar com a família. Com os amigos. Com os vizinhos. E até com os inimigos. E sabe por que? Que a igreja. É a responsável. Pelas maiores crueldades. Que se passaram pela terra. Porque a igreja rezava. E não orava. Mata aqueles bandidos. Queima aquela bruxa. Sabe por que? Não conheciam Deus. Não se relacionavam com Ele. O fundamento de Deus é amor. Eu conheço gente, meu irmão. Que diz que é pessoa de oração. E Ele chama as ovelhas dele. De cabecinha. Eu conheço gente. Que flui em milagre. Gente que diz que ora demais. E trata a esposa com uma cadela. Desculpa, irmão. Isso é religião. Isso é besteira. O homem de Deus. O homem de Deus. A mulher de Deus. A mulher de Deus. Que ora. Se relaciona com quem está a sua volta. Por que? Porque a base da sua fé. É o seu lamento. Alguém vai aplaudir Jesus nesse lugar. Ouça. Eu conheço pais. Que dizem que oram. E eles não conseguem falar com os filhos. Eles não conseguem falar com os filhos. Irmão, você pode chamar o Felipe aqui. Que ele era o que mais tentava me enrolar. O Felipe tentava me enrolar. Eu falava para ele. Você fez isso? Ele falava assim. Não pai, não fiz. Eu vou orar. Daqui a pouco a gente se fala. Irmão, ele saia do quarto. Vou tratar pai. Antes que Deus te fale, eu colto. Não é? Não é? Muitas vezes, meu. Eu tenho quatro filhos. Teve um problema. Não foi ninguém. Pai, eu preciso saber quem é. Você é o meu amigo. Conta. Você ouviu. Você vê todas as coisas. Eu sei que isso não é dedo duro. Eu preciso educar. O Senhor falava. Deus mostrava a cena. Não, Jesus entrava numa casa. Ele sabia o que as pessoas estavam pensando. E eu e você nascemos para ser imagem e semelhança dele. Ouça, 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 irmão. Quando nós começamos a aprender a orar. Aqui acontece isso. Às vezes eu estou aqui. Aí vem uma moça e fala comigo. O Senhor fala assim, ó. Cumprimenta ela de longe. Paz o Senhor, filho. Por quê? Porque eu tenho intimidade com Deus. E há discernimento sobre o Espírito que paira sobre aquela moça. A culpa não é dela. Tem dia. Que você entra no carro. O Senhor fala, vira à direita. Porque talvez ali na frente tinha uma batida e você ia ficar no trânsito. Talvez tinha um ladrão te esperando. Você está aí? Quando você tem um lugar. Diz comigo, hoje. Vou construir. Nem que seja pré-fabricado. Para ser rápido. Para ser rápido. Um lugar. De relacionamento com Deus. Eu vou entrar nesse lugar. E onde eu estiver. E onde eu for. Eu vou levar ele comigo. Eu vou levar ele comigo. Porque eu quero intimidade. Porque eu quero intimidade. Vou mostrar algo. Quantos nessa casa que estão aqui hoje. Estavam orando bastante. Buscando Deus. E tudo que Deus falava com você. Ou coisas muito parecidas. Quando você chegava no culto. Confirmava tudo o que você ouviu. Levanta a mão. Olha quantas, mano. Agora quantas pessoas vêm no culto. Falaram, não devia ter vindo hoje. Foi ruim, mano. Não foi de Deus, não. Não foi de Deus, não. Será que é porque você não orou? É porque você não orou? Está bem? Sabe, amado. Amado a igreja do Senhor. Eu tenho uma boa notícia. O Senhor mudou a estrutura do culto. Para que você pudesse ouvir essa palavra. Debaixo de uma nova aliança. O amor dele é mais forte do que a morte. E ele quer trazer para você hoje. A construção desse lugar. Eu mando a palavra para os meus discípulos. O esboço está aí com eles. Se eles estão com o esboço, eu devo estar no quarto ou quinto parágrafo. Conta alguém aí e me diz. Quarto parágrafo. Eu vou acabar agora. Porque o que Deus falou que eu tenho que... A minha função aqui nesse momento. É falar para você. Você precisa construir um lugar de intimidade com Deus. Você pode olhar para mim com honra e respeito. Você pode gostar de mim e achar que eu sou um bom pastor. Mas eu não sou melhor que você. Todos nós temos direito a ter intimidade com Deus. Todos nós temos direito e acesso a Deus. Nós temos direito e acesso a Deus. Querido, talvez você esteja debaixo de um grande pecado. Ou de uma circunstância terrível. Ou de uma terrível circunstância. Eu tenho uma boa notícia. Quando você constrói o relacionamento com Deus. Você assona um motor. Que vai mudar o teu coração. Que vai te dar autoridade para milagre. Que vai levar você a experimentar coisas gloriosas. Mas de novo. Isso não é algo que acontece aqui no público. É lá no privado. Feche os teus olhos. Se você está aqui hoje. E você entende. Que você não está desenvolvendo uma vida de oração. Que cria esse lugar e produz intimidade. Irmão, eu não vim julgar você. E você está debaixo da nova aliança. O diabo não pode pôr a mão em você. Eu queria que você. Que quer. Edificar esse lugar de intimidade. E entrar numa dimensão de oração. Que vai produzir. Que vai produzir. Relacionamento com Deus. Eu quero que você fique de pé no teu lugar. Eu queria que você dissesse comigo. É possível ter um relacionamento pessoal com Deus agora. Diz comigo também. Eu vou repetir alguns pontos. Eu quero que você diga, tá bom? Eu vou repetir alguns pontos. Diz depois. A partir de hoje. Deve ser uma prioridade na minha vida. Ter um relacionamento com Deus. Agora eu queria que você olhasse para alguém. Fala para essa pessoa. Deus te ama. Fala para quem está do teu lado. Fala assim. Ainda que eu e você tenhamos pecado. Ainda que eu e você tenhamos falha. Deus te ama. E quer ter um relacionamento com você agora. Quem dá glória a Deus? Fala para quem está do teu lado. Não, fala só comigo. Fala assim. Relacionamento com Deus. É onde vivemos. Relacionamento com Deus. É onde caminhamos. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. É onde nos movemos. Relacionamento com Deus. É depender de Deus. É depender de Deus. Eu queria que você colocasse as tuas mãos aqui. Eu queria que você orasse por você mesmo. Dizendo que você não está em uma religião. Mas em um relacionamento. Mas em um relacionamento. Que você não quer regrinhas. O que você quer. É relacionamento. Você quer falar e ouvir. Você quer tocar e ser tocado. Você quer beijar e ser beijado. Você quer beijar e ser beijado. Por isso você quer ter uma vida de oração ativa. Orre por você agora. Orre. Orre por você agora. Orre por você agora. Eu gostaria que os músicos, somente os músicos, os cantores ainda não, subissem. Continue orando. Pai, nós declaramos, declaramos, uma ativação, uma ativação de uma nova vida de oração. Que toda a arrogância do mundo, toda a prepotência do diabo, que quer nos tornar mornos, nós rejeitamos isso. Esse é tempo de avivamento, esse é tempo de crescimento espiritual, esse é tempo de rompimento. E por isso nós queremos construir nessa manhã, um lugar, um lugar, um lugar, onde Deus tem liberdade. Onde eu sei que Ele vive, onde eu creio que Ele vive, onde Ele fala e eu escuto. Senhor, eu amo a Tua Palavra, eu amo as Tuas leis, mas eu sei, mas eu sei, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo. E a Tua morte, e a Tua morte, rasgou o véu, e eu posso entrar, e ousadia na Tua presença. Queremos relacionamento. Frieza espiritual sai, limites espirituais caem por terra. A igreja desse lugar, pela fé, ela adentra na autoridade do nome de Jesus, no novo nível de oração, relacionamento. RELATIONSHIP! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quantos aplaudem a Jesus? Eu abençoo você. Que acompanhe o culto em inglês. A nossa transmissão. Que o Pai seja sobre a tua vida. Que você possa estar aqui um dia com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abald a Jesus. Amém. Abald a Jesus. Não vá a presença de Deus. Não vá a presença de Deus. Imaginando que você vai passar oito, dez horas orando. E que da primeira vez que você foi, os céus vão se mover. Pode ser que aconteça e o meu desejo é que aconteça. Amém. Mas comece a buscar essa presença, esse relacionamento. Dica. Aprenda. Aprenda. No seu particular, em momentos que você pode. Lógico, como eu disse. Eu não quero ser religioso. Falar que você tem que dobrar o joelho. Mas tente criar na tua casa. Talvez na hora que você acorda. Talvez na hora que você vai dormir. Talvez em outro momento que você tenha tempo. Um ambiente onde você possa estar com a Bíblia. E com uma adoração. Talvez um MP3, um som. Que você deixe a adoração. E ali você possa ouvir a Deus. Posso te pedir um favor? Tenta não falar tanto. Desfrute da presença dEle. Meu irmão, se eu tenho uma boa notícia. Jesus é real. Quem me conhece sabe. Se eu for na tua casa te visitar. E você não parar de falar. Eu não falo nada. E as vezes você poderia receber. Porque eu sou uma autoridade. Tenho experiência. Você podia aprender. Mas só você falou. E assim é Deus. Deus não vai disputar com você. Para ver quem fala mais. Se você quiser ouvi-lo. Ele fala. Se você não quiser ouvi-lo. Só falar. Ai, o Senhor está vendo o meu problema. O Senhor está vendo a minha luta. O Senhor está vendo a minha angústia. Aquele inimigo se levantou. Aquele patrão fez aquilo. Aquilo lá. Aquilo lá. Aquilo lá. Deus. Uma oração em intimidade. Quantas vezes a Marta não precisa falar nada para mim. Ela deita a cabeça no meu ombro. Eu passo minha mão nos cabelos dela. E a gente nem fala nada. E ela sai de lá melhor. Porque a gente tem luta. Eu quero profetizar. Que esta igreja vai crescer em intimidade com Deus. E por isso você vai crescer nos teus outros relacionamentos. Amado. Se você é uma pessoa dura. Se você é uma pessoa brava. Grossa. Se você é uma pessoa quieta. Tímida. Eu te digo. Você precisa aprender a orar. Quanto mais você orar. Mais transformado você será. Meu conselho de novo. Talvez você nunca. Dedicou um tempo trancado num quarto. Não ponha metas muito altas. Você vai se frustrar. Começa. Deus vai fazer. Claro. Você foi e planejou ficar cinco minutos. A presença desceu. Você ficou quinze horas. Aleluia. Mas não ponha cinco horas no relógio. Eu fiz isso, irmão. No começo do meu ministério. Eu vi David. Eu era novo, irmão. Tinha. Sei lá. Se vinte e sete anos. Estava começando o meu ministério. Eu falei para a Marta. Ninguém me atrapalha. Eu me tranquei no quarto. Eu falei. Eu vou orar. Eu orei. Eu orei. Eu orei. Eu orei. Eu orei. Agora deve ter dado umas quatro horas. Eu olhei. Tinha passado dez minutos. Eu falei. Cara. Tem que orar oito. Senão não sou homem de Deus. Foi horrível aquele dia, irmão. Acho que eu devia ter ficado fazendo palavra cruzada. Eu estou te passando algo que a Bíblia ensina. E que eu tenho tido de experiência. Mas insiste. Marque todo dia. Todo dia eu marquei um encontro contigo, Deus. Eu vou estar aí. Eu vou estar aí. Todo dia. Caiu a casa. Eu estou aí. Teve a festa. Eu estou aí. Você entende o que eu estou dizendo? Você vai começar a ter relacionamento. O teu relacionamento vai mudar os teus relacionamentos. E melhor. Tudo que você fez no privado vai te dar autoridade do público. Eu queria adorar esse Deus. Porque a presença dele está aqui. Levante as tuas mãos. Adore. Comece a adorá-lo. Adore. Ele é digno. Ele é lindo. Ele é marajestoso. Ele é maravilhoso. O que você quiser. Exalte. Adore. Ele é digno. 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 Santo. Adore. Amém. 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vejo, vejo, Senhor Ele vem ao meu encontro Ele vem ao meu encontro Oh, oh, oh Toca Oh, oh, oh Ao som da sua paz Me arrependo E me prosto Eu ouço a ser a vez Dizendo uns aos outros Santo 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 É o Senhor A terra está cheia Santo Santo Diga Santo 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 é o Senhor, a terra está cheia da Sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor, a terra está cheia da Sua glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Honra a glória, força e o poder Para sempre, Senhor, Tu és chiquinho de receber Honra a glória, força e o poder Para sempre, Senhor, Tu és chiquinho de receber Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, 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 gl Diz amém? Amém. Segundo aviso, estamos a vésperas do encontro de casais. Dia 8 e 9. Quantas vagas temos? 18 vagas. Temos 18 vagas somente. Quantas inscrições temos? Temos 100 inscrições. E temos mais 18 quartos. Se você é casado. E acredita. Que vale a pena investir no teu casamento? Não fique de fora. Pode ser que o valor pareça alto, mas o resultado. O resultado é extraordinário. Então eu quero desafiar você. Se estivesse um pouquinho mais cedo, eu ia pedir para algum casal testemunhar. O que experimentou indo. Não é, olha irmãos, eu posso dar testemunho. Casais que não tinham mais vida sexual ativa. Foram totalmente restaurados. Casais que foram para lá separados. Voltaram restaurados. Casais que já tinham um bom casamento. Já tinham uma vida familiar abençoada. E voltaram ainda mais abençoados. Nós temos duas vezes por ano esse retiro. Um ano São Paulo. Outro ano Nordeste. Desculpa. Uma vez no ano São Paulo. Uma vez no ano do Nordeste. Então duas vezes por ano. Aqui sai muito mais barato. Se você entende que o teu casamento é bênção. Invista nele. Tá bom? Fica sentado mais um pouquinho. Quero que o Felipe converse com alguns de vocês. Se você puder. Para que você não se distraia. Aí onde você estiver. Fechar seus olhos. Se você puder e abaixar sua cabeça. Apenas para que você não se distraia. E esteja conosco nesse momento. A palavra de Deus. Hoje você ouviu uma palavra maravilhosa. Eu peço sua atenção. Aí mesmo com os olhos fechados. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra diz assim que. Todos os homens pecaram. Todos. Todos. Você que está aqui. Eu estou aqui com esse microfone. Todas as pessoas pecaram. E por causa desse pecado. Elas foram afastadas. Da presença de Deus. Foram afastadas de Deus. E essa mesma palavra mostra. Que Deus entregou Jesus. Jesus veio a essa terra. E morreu por mim e por você. Por um motivo. Para que eu e você pudéssemos voltar. A presença de Deus. Jesus morreu em uma cruz. Para que eu e você pudéssemos ter esse relacionamento com Deus. Tudo que você ouviu hoje aqui. Deus tem o melhor para a sua vida. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Se você continua com o pecado em seu coração. E não se arrepender. E não se abrir para Jesus. Existe um salário para esse pecado que é a morte. Mas essa mesma palavra diz. Que Deus tem um presente. E esse presente. O presente de Deus. É a vida eterna. Deus te dá de presente a vida eterna. Ele te entrega a vida. Jesus já morreu por você. O que significa? Há dois mil anos atrás. Já faz tanto tempo. Ele já te entregou de volta. A chance. A oportunidade. O presente. Que é você ter a vida com Deus. E a vida eterna. Se você morresse hoje. Você sabe que você não sabe. O dia que você vai morrer. E se você morresse hoje. Valeu a pena viver. Sem entregar o coração realmente a Deus. Valeu a pena viver sem entregar o coração a Deus? Não. Porque o salário do pecado é a morte. Mas se hoje você abre o seu coração. Não há uma igreja. Não há um pastor. Não há um amigo. Não há uma pessoa. Não há obrigado. Mas se abre esse coração a Deus. E mesmo que você. Veio se reconciliando com Deus. Durante a palavra. Mas se você está aqui nesse lugar. Talvez você é membro da igreja ou não. Talvez você venha aqui há 10 anos ou não. Se você entrou nesse prédio. Está afastado de Deus. Talvez você nunca entregou sua vida a Cristo. E não está entendendo tudo. Mas você entende que você. Quer esse Jesus em seu coração. Nós queremos orar com você. Esse dia é o seu dia. Essa manhã é a sua manhã. Para que você volte a presença de Deus. Para que você esteja em um relacionamento com Ele. Ele tem tudo para a sua vida. Ele te trouxe aqui para te dar paz. Para te dar essa vida. Se você deseja entregar sua vida a Jesus nesse dia. Se você nunca entregou sua vida a Ele. Queremos orar com você. Se você deseja entregar sua vida a Ele. E se você já entregou. Mas se afastou de Deus. Nós queremos orar com você. Para que você volte a esse relacionamento. A isso com Deus. Com nenhuma vergonha. Sem vergonha. Sem se importar com quem está do seu lado. Pode pensar. Queremos fazer uma oração com você. Nós queremos abençoar sua vida. E te levar a essa oração de compromisso. Onde quer que você estiver. Você sendo quem for. Deus te ama e tem o melhor para você. Na conta do três. Você que deseja tomar essa decisão. Eu convido você a se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Essa manhã é a sua manhã. Não importa as outras pessoas. Não importa o que vão dizer. Não importa o quanto vão perseguir. Não importa. Não importa. O que importa é ter Jesus. Estar nesse lugar. Na conta do três. Você que deseja. Cumprir tudo isso que foi pregado nesse dia. Receber esse presente de Deus. Que é Jesus e a vida. Se levante do seu lugar. Queremos orar com você. Um. Dois. Três. Se coloca de pé no seu lugar. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Se você deseja. Se coloque de pé no seu lugar. Queremos orar com você. Eu convido essas pessoas. Que já se colocaram de pé. A vir aqui a frente comigo. Nós vamos fazer uma oração. Existem mais pessoas. Que desejam se entregar a Deus. Igreja. Ora por essas vidas. Ora pelas pessoas. Que vieram e querem se entregar. Você que está aqui. Deseja. Se levante do seu lugar. Venha a frente. Nós vamos fazer uma oração com você. Igreja. Ora por favor. Existem mais pessoas. Existem mais pessoas. Nesse lugar. A palavra fala que se você confessar Jesus. Diante dos homens. Igual essas três pessoas amadas. Que estão aqui. Ele te confessa diante do Pai. Nós vamos orar. Eu convido a igreja a fechar os olhos. Mais uma vez. Não te obrigamos a nada. Se você deseja voltar a Deus. Se entregar a Deus. Se levante do seu lugar. Vamos orar. Onde quer que você esteja nesse templo. E vocês três aqui em frente. Convido toda essa igreja. A repetir essa oração comigo. Você que está nesse lugar. E sabe que precisa voltar para Deus. Deus tem um plano para a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus. Que esse plano vai se cumprir. Eu declaro em nome de Jesus. Que Ele entra no seu coração. Que Ele entra no mais profundo da sua vida. E que Ele transforma a sua vida. E todo o peso. E todo o pecado. E toda a falta de paz que tinha em você. Que não deixou. Que não quer que você volte para Deus. Ele entra em seu coração. E Ele te mostra que Ele é seu Pai. Eu declaro em nome de Jesus. Que esse coração se abre para Deus. Porque Ele te ama e tem o melhor para você. Se você pode levantar suas mãos. Vocês aqui à frente. Com todo o coração e toda a igreja. Repetir essa oração comigo. Em verdade. Repete comigo. Pai Celestial. Pai Celestial. Eu sei. Eu sei. Que sou pecador. Que sou pecador. E que meu pecado. E que meu pecado. Me separa de Ti. Me separa de Ti. Confesso os pecados. Confesso os pecados. Mas nessa manhã. Mas nessa manhã. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque posso vir diante de Ti Pai. Eu posso vir diante de Ti Pai. E me arrepender. E me arrepender. De todos estes pecados. De todos estes pecados. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio com o meu coração. Eu creio com o meu coração. Confesso com os meus lábios. Confesso com os meus lábios. Que Tu és meu Senhor e Salvador. Que Tu és meu Senhor e meu Salvador. Abro a Ti hoje. Abro a Ti hoje. O meu coração. Meu coração. Entra em minha vida. Entra em minha vida. Faz Tua vontade. Faz a Tua vontade. Te entrego. Te entrego. Meus sonhos. Meus desejos. Meus desejos. Eu te agradeço Pai. Eu te agradeço Pai. Pela paz. Pela paz. Por esse relacionamento. Por esse relacionamento. Que eu posso ter. Que eu posso ter. Com o Senhor. Com o Senhor. De hoje. De hoje. E para sempre. Para sempre. Te agradeço. Te agradeço. Receba essa alegria. Receba essa alegria. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos muito felizes. Como igreja. De verdade. De poder estar com vocês. Nesse momento. Glorioso e poderoso. A palavra de Deus fala que. Quando uma pessoa se arrepende. Os céus se alegram. Existe uma festa nos céus. Pelo poder que é isso. E queremos. Fazer uma festa para você. Poder explicar um pouco mais sobre isso. Estar com você. Se você deseja. Por isso vamos te dar um convite para essa festa. Também. Seja o que for. Talvez uma necessidade. A necessidade que for. Estamos aqui para te servir. Queremos poder orar por você. Estar com você. Visitar sua casa. Se assim você deseja. Por isso queremos tomar esses dois minutos finais do seu culto. Se você pode. Virar para a pessoa que está atrás de você. Dar um abraço nessa pessoa. E ela vai conversar com você. Deus te abençoe. A igreja que se alegra com isso. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aquele que um dia. Fez com que você passasse ao altar. E entregasse o seu coração a Deus. Se você é grato por isso. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.